Gente, eu vou te trazer agora uma polêmica aqui em Londrina, polêmica que a gente já discutiu, já debateu várias vezes, você acompanhou aqui no Balanço Geral que a Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui de Londrina, nos últimos dias, aprovou autorizando a Prefeitura a colocar detectores de metais nas escolas, certo? Nós vamos ao vivo agora a primeira escola de Londrina a colocar detectores de metais, o detalhe, é uma escola particular, mas a imagem que a gente já vê, junto com a Ana Contato, é da movimentação ali com catracas fazendo ali esse controle e com detectores de metal na mão ali dos seguranças. Ana, como é que está funcionando? Boa tarde para você. Exatamente isso, Buganza, olha só, nós estamos num colégio particular, aqui na região central de Londrina, que teria sido o primeiro a implantar esse detector de metais na entrada dos estudantes. O Bono vai mostrar para a gente ao vivo, olha só, como é que funciona esse scanner. Agora é um horário de saída dos alunos, né? O pessoal que estuda de manhã já está indo embora, daqui a pouquinho devem chegar os alunos do período da tarde. E aí, durante a entrada dos alunos, eles fazem a verificação das mochilas, do mesmo jeito como nós estamos vendo agora, olha só, verificam se tem alguma parte de metal, no caso ali ele acabou apitando, por quê? Porque esse suporte aqui da mochila, né, ele é de metal, evidentemente, mas se alguma outra coisa chamar mais a atenção, eles vão acabar pedindo para que o aluno abra a mochila para ver o que tem dentro. Essa é uma medida que vem para reforçar a segurança, teria sido um pedido dos próprios pais, que estão, é claro, bastante apreensivos com todas essas situações que têm ocorrido, ocorreu em São Paulo, ocorreu em Blumenau. Então, há duas semanas, esse colégio decidiu, então, fazer a implantação dessa espécie de scanner. Como você disse, Buganzo, é importante lembrar que essa autorização da Câmara de Vereadores é para as escolas municipais. As escolas particulares têm autonomia para fazer como acharem melhor. E essa escola, então, preferiu por começar a fazer essa verificação das mochilas. Eu vou conversar com o professor Luciano Maia, ele é diretor educacional do Colégio Londrinense, exatamente. Professor Luciano, vocês decidiram por essa medida, em conjunto, foi uma decisão conjunta entre a escola e os pais, como é que foi? Boa tarde. Os próprios pais, boa tarde, Buganza, boa tarde, o Parra aí que está doente hoje, mas é um grande parceiro nosso também. É uma decisão tomada juntamente com os pais. Essa sensação de segurança importante nesse contexto que nós estamos vivendo de atentados e ataques, mas principalmente das fake news. Isso estava trazendo uma grande insegurança para todas as famílias. Nós iniciamos fazendo a revista das bolsas. Então, a gente abria as bolsas, só que era um trabalho moroso, demorado. O que nós fizemos, então? Compramos os detectores de metais, nós temos 10 equipamentos, tanto no bloco do ensino médio, quanto no bloco do ensino fundamental. E pela manhã, assim que eles adentram a sala, nós temos os vigias que passam o detector, como vocês simularam aqui. E eu tenho a equipe pedagógica que acompanha a revista das bolsas. Não porque tivemos nenhum tipo de denúncia, nada. Nesse momento que nós estamos vivendo da sociedade, o mais importante é fazer, né? Tomar alguma atitude, alguma ação. Então, a pedido dos pais, os pais confiam no trabalho do colégio londrinense, nós fizemos exatamente isso, passar os detectores. Também incentivamos os pais, por que não? Se a escola vai fazer a revista, nós incentivamos os pais começarem isso em casa. Eles fazerem a revista dos filhos, dos quartos, gavetas, bolsas. E é um trabalho conjunto, escola e família. Tem dado muito certo, tem dado essa sensação de segurança. O Parra sempre fala isso, professor, também, que os pais precisam conhecer os seus filhos, conhecer os amigos dos filhos, né? Ele sempre fala, você sabe cinco nomes de amiguinhos dos seus filhos? Isso, porque muitas vezes, como aconteceu aqui na nossa região há poucos dias, um adolescente foi apreendido, um menor, havia um monte de coisas no quarto dele, soco inglês, máscara, um simulacro de arma de fogo, que é uma arma de mentira, mas, enfim, que ele estava ameaçando cometer um atentado, um ataque numa escola. E os pais foram pegos de surpresa, os pais não sabiam disso. Então, esse trabalho conjunto, vocês entendem que ele é importante. Com certeza, o desenvolvimento educacional de uma criança, de um jovem, passa por isso, pela família, né? A aproximação dos pais, o cuidado que o pai tem com o seu filho. Então, nós incentivamos os pais exatamente disso. Semana passada também, nós trabalhamos com a questão socioemocional dos nossos alunos. Nós já temos aqui um movimento de denúncia ao bullying, para que não haja bullying na escola. A gente percebe isso também, que esses atentados aconteceram muito por causa do bullying. Então, a gente fez esse trabalho, estamos fazendo uma série de palestras socioemocional. Na quinta-feira, nós fizemos um Open Day, que era o dia 20, era o dia que estavam dizendo que era o massacre de Columbine. O que nós fizemos? Não, paramos as aulas e fizemos um momento de ar livre para os nossos alunos. Jogos, brincadeiras, um grande movimento pela vida. Trouxemos animais aqui, do nosso HV, do Hospital Veterinário. Foi um grande momento de festa e celebração e um movimento pela vida. Não um movimento pela morte, como nós estamos vendo todo o tempo. Isso tem trabalhado demais na cabeça de toda a sociedade. Nós queremos algo aí, Buganza, que trabalhe a vida. Professor Luciano, eu ouvi que bateu o sinal aqui, bem a hora que a gente estava conversando, momento de saída de muitos alunos. Então, eu quero tentar aproveitar, se o professor me permite, tentar conversar com algum pai, para ver o que os pais pensam a respeito disso. Podemos passar por aqui? Pode passar por aqui? Então, vamos passar por aqui. A senhora veio buscar alguém, netinho, filho? Sobrinho. Sobrinho. A gente está falando sobre a instalação dos detectores de metal aqui na porta da escola, para passar mais a sensação de segurança. O que a senhora acha dessa ideia? Concordo, concordo. É para a melhor segurança das crianças e de todos que estão aqui. A senhora acha que é uma medida importante? É. Então, tá bom. Quantos anos tem o sobrinho da senhora? 11 anos. 11 anos. É pequenininho ainda? É ele aqui. Aí, chegou. Chegou o sobrinho. Vamos conversar com mais algum pai, Bono? Vamos ver se a gente consegue conversar? Deixa eu ver se o senhor consegue falar comigo rapidinho. Deixa eu ver. O senhor fala com a gente? A gente está falando sobre a instalação dos detectores de metais. O senhor tem filho aqui? Tenho. Vim buscar agora? Vim, vim buscar. O que você está achando dessa questão da instalação dos detectores de metais aqui, na hora da entrada e da saída? Eu acho isso fundamental, né? A gente sabe que o colégio londrinense sempre está preocupado com a segurança dos alunos. A gente já está... Os filhos estudam aqui desde o berçário, então acompanham todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo. E algo a mais está agregando mais um elemento a favor da segurança dos nossos filhos. Você vê, então, como algo positivo, não como algo invasivo? Pelo contrário? Não, pelo contrário. É mais um elemento para garantir a segurança dos nossos filhos que estão aqui no colégio. Muito obrigada, viu? Olha só, então, Buga, o pessoal aqui, de modo geral, tem dito, né? Pelo que a gente conversou ali, está gostando dessa iniciativa. E o objetivo é justamente esse, né? Não ser invasivo, mas sim reforçar a segurança no colégio. Vamos ver se outras escolas aqui da nossa cidade também vão adotar esse tipo de medida. Com certeza, Ana, só para a gente fechar, para ficar bem claro para quem está em casa, eles estão passando os detectores para todo tipo de classe, desde os mais novinhos, né? Ensino infantil, fundamental, ou só para o fundamental, são todos os alunos? Como é que está essa situação nesse momento? Não estou ouvindo, Guilherme, fala... Ah, não me ouviu, não tem problema. Meio de 23, segura a imagem, deixa a imagem para mim aqui, que a gente está ao vivo. Para você que está chegando agora no Balanço Geral, a gente sabe que a nossa audiência é rotativa, não é? Muita gente vai chegando, vai terminando ali o serviço, chega em casa para almoçar. Nós estamos mostrando nesse momento uma das primeiras escolas em Londrina a colocar esses detectores de metal. Isso que você está vendo aí, o Super Scan, que está escrito ali, fica na mão ali do segurança. Ele passa nas mochilas, não é? A criança pode entrar, mas depois que passar por esse scanner aí, por esse detector de metal. Isso está acontecendo em uma escola particular, a gente sabe, não é? O Colégio Londrinense, por exemplo, tem muros mais altos, tem catracas, tem estrutura para fazer isso, não é? Mas em uma escola municipal, como ficaria tudo isso? A gente sabe que a estrutura teria que ser muito mais remodelada. A gente já vai voltar com a Ana...